E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros que tem as notícias do sul do estado. Boa noite Ramon. Boa noite Adriana. O corpo do deputado estadual Glauber Coelho foi enterrado hoje por volta do meio dia no cemitério municipal do bairro Coronel Borges. Antes do enterro houve muita comoção. Uma multidão acompanhou o velório no pavilhão de eventos da Ilha da Luz. Milhares de pessoas estiveram no pavilhão de eventos da Ilha da Luz em Cachoeiro na manhã desta sexta-feira para acompanhar o velório do deputado estadual Glauber Coelho. Desde ontem o movimento era intenso no local. Pessoas chegavam a todo momento. Dezenas de coroas de flores foram enviadas em homenagem a Glauber. Familiares, amigos, funcionários, lideranças políticas e eleitores. Todos unidos para dar o último adeus ao parlamentar. Perdas que não tem como a gente desconhecê-las, nem como substituir uma pessoa como Glauber. Não é de uma hora para outra que a gente forma uma liderança dessa com tanto carisma, com tanta seriedade, coragem, lealdade. Amigo, né? A política nos permitiu que a gente se transformasse em amigos. Então, perdi um amigo e muita gente perdeu um amigo que honrou a política e que era de muito trabalho, de muito resultado. O Cachoeiro e o sul do estado perderam um líder, que sem dúvida é uma lacuna que não vai ser fácil preenchida. A nossa esperança é que Deus possa despertar novas pessoas como ele, que olhe o povo, olhe para a situação do nosso estado, do nosso município, e lute como ele lutava 24 horas por dia a favor, principalmente, dos menos favorecidos. Às nove da manhã, foi realizado um culto de agradecimento que teve início com a apresentação do coral da APAI. Foram muitos momentos de choro e emoção. Ao final do culto, a família de Glauber Coelho também fez questão de agradecer a todas as manifestações de carinho e conforto que receberam. A passarela foi liberada para que o público pudesse passar ao lado do caixão pela última vez. Sob muitos aplausos, o corpo do deputado foi colocado em cima do carro de bombeiros, de onde seguiu em cortejo, passando pelo centro da cidade e seguindo para o cemitério. O cortejo fúnebre com o corpo do deputado estadual Glauber Coelho parou em frente à casa de seus pais, para que seu pai, o senhor José Afonso, que está doente e acamado, possa dar o último adeus ao seu filho. A cidade natal de Glauber Coelho parou para se despedir do parlamentar. Chegando ao cemitério, mais pessoas aguardavam o cortejo fúnebre. Para muita gente, uma perda irreparável. A minha mulher que trabalhou na casa deles há 37 anos, acabou de aposentar agora. Então, tanto ela, tanto as filhas dela foram criadas juntas. Então, eles estão totalmente arrasados, principalmente eu também, estou na família há 12 anos. Ficou um vazio enorme, enorme, enorme. Não tem político nenhum que vai tampar esse vazio que ficou. Ele falava assim, desde pequenininho, eu vou ser político, vocês vão ser... Fica aí que vocês só vão votar em mim. Nós desde pequenininho acompanhamos essa felicidade dele. O enterro foi realizado por volta do meio-dia e foi acompanhado por muita gente. O choro se misturou aos aplausos. Era o momento da despedida. O último adeus ao deputado estadual Glauber Coelho. E a dona de casa, Cremilda Maria Dias, que estava no outro carro envolvido no acidente com o deputado, continua internada em estado grave, na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O número de mulheres na disputa eleitoral deste ano é quase 50% maior que no último pleito, em 2010. O aumento da participação feminina na política brasileira é uma causa defendida e incentivada pela justiça eleitoral. Mas se na disputa elas estão em desvantagem, entre os eleitores elas são a maioria. O Tribunal Superior Eleitoral mantém a campanha Mulher na Política. Ela determina a reserva de vagas de no mínimo 30% e no máximo 70% para cada gênero, no que se refere às candidaturas. Mas a participação de mulheres na política ainda é pequena. Mais mulheres seria melhor. Por quê? Porque, sei lá, porque os homens até agora a gente viu a ideia deles, agora a gente tem que ver as mulheres. Como administradora, a mulher sempre é melhor. Então eu considero que a participação mais efetiva das mulheres na política seria um ganho para a sociedade. No estado do Espírito Santo, o número de candidatas ao pleito deste ano é maior do que a média nacional. Segundo a justiça eleitoral, é preciso que os partidos criem oportunidades para atrair mais as mulheres a participar da política. Você pode verificar que no legislativo, principalmente, não é? Nos parlamentos, tanto de nível municipal até mesmo em Brasília, o número de mulheres é sempre pequeno. E eu atribuo a isto a falta de participação mais efetiva da mulher. E, a meu juízo, quem tem que reverter esse quadro são as agremiações partidárias. Elas é que tem que buscar as mulheres, incentivar as mulheres a se filiarem e a saírem candidatas. O lado bom da democracia é que as mulheres são maioria como eleitoras. Juntas, elas formam 51,8%. Como Fabiane, ela faz questão de votar, mas concorda que faltam mais candidatas. Nós somos maioria, mas realmente faltam pessoas, mulheres, para poder estar representando a gente. Voltamos à vitória com a Adriana Marques. Adriana, uma boa noite, bom final de semana e até segunda. Obrigada, Ramon. Boa noite, bom final de semana para vocês aí também. E a seguir, a esquina da Record News, vamos de reggae com a banda Locais. O Hora News volta já.